Meu nome é Valder Lani, eu sou agente de saúde da comunidade Terra Preta, pertence ao município de Iranduba. Eu estou aqui falando sobre o projeto do PI. O que mudou na minha forma de visitação foi os conhecimentos, para me repassar para os pais, que antes não tinham, a gente fazia visitas, simplesmente visitas mesmo, só mesmo para entrega de hipoclorito, preservativo, essas coisas. Hoje não, hoje nós temos um diálogo com os pais, até mais tempos de visita, e o que eu tenho a passar para eles é isso, de incentivar as crianças, que é importante as brincadeiras com eles, a importância da escola, a importância da amamentação, a importância, vamos dizer, do desenvolvimento e crescimento da criança em todos os sentidos. Esse é o que eu tenho a passar para eles do que eu aprendi no PI.